E assim como ficar apertando o botão do soneca, possivelmente, se você fizer exatamente essa mesma coisa com o seu ano, você vai ter um ano que vai ficar bagunçado, um ano que não vai funcionar, um ano que vai ficar enroscado. E vai chegar lá em dezembro, e você vai falar, poxa, mais um ano que eu não bati o cruzeiro, mais um ano que eu não cheguei na minha meta, mais um ano que eu não consegui. E isso é péssimo. Janeiro é o melhor ano para que você organize a parada. Então, a primeira estratégia que coloca aí é clareza. Tá, beleza, entendi que em janeiro é um mês que eu tenho que ter clareza, que eu preciso colocar os pingos no zico, que eu tenho que começar. Pô, todo mundo fala isso, Emerson. Beleza, por que você está me falando isso? Todo mundo fala, vai, pula sete ondinhas que traça a meta, tal, tal, tal. Presta atenção nisso daqui, ó. Eu quero te dizer, com todas as letras, é o seguinte. Fazer 20k é relativamente simples. Talvez hoje você fala, pô, meu irmão, eu não estou conseguindo vender mil reais de produtos em Nodê. E eu vou te falar, fazer 20 mil reais em vendas é relativamente simples. O desafio está em construir um negócio que fature 20 mil reais todos os meses. Existem diferenças. Uma coisa é você fazer uma vez os 20 mil reais. Bateu, beleza. Isso você faz até sem querer, cara. Você vai lá, pega um mês, pega um mês de festa, um Natal, um décimo terceiro, dia das mães, dia dos namorados, faz uma boa ação, trabalha um pouco a mais, foca ali, tal, assiste uns treinamentos, bate. Agora, manter isso é diferente. Agora, mais diferente ainda é construir um negócio que fature todos os meses isso. Aí, realmente, o buraco é mais embaixo. Então, é exatamente por isso que eu estou falando, que janeiro é o mês que você precisa se preparar, cara. É o mês que você precisa olhar para dentro de si, olhar para o teu negócio e alinhar o que tem que ser alinhado. E aí 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 E aí